Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera olha o que eu achei explorando na nossa maravilhosa série de Star Sector, mais prazer em vocês comigo Pra quem curte essa série, desce aqui, deixa aquele like, dá aquele apoio aqui moral E galera, vamos continuar aqui a nossa campanha Eu tava explorando a galáxia e eu achei essa maravilha aqui né E obviamente eu vou gastar pontos aqui pra recuperar, inclusive ela só tem um estrago Damage do Apple Mouth, não é o melhor do universo Mas uou, nossa galera, achar uma Paragon assim flutuando, coisa mais linda que poderia acontecer Deixa eu colocar ela de Mouthball aqui, porque simplesmente eu não consigo fazer nada com ela E inclusive eu achei um General Nível 5 também, deixa eu até ver o que ele tem galera Manobrabilidade, Peak Operation, Combat Headness, Combat Headness Damage Crew, Fast and Combat Engine Repairs Damage to Fighters, etc. Isso aqui, dá mais um de carga caso a nave tenha alguma coisa Tá, ele é ok pra Paragon, não é o melhor, mas é ok pra Paragon Deixa ele pilotando a Paragon aí pra gente tá ok Então agora galera, eu realmente estou feliz aqui que a gente tem Não preciso de mais nada agora Basicamente o que a gente precisa de verdade é equipar essa Paragon Aquilo ali a gente já explorou, então beleza, ok Estou aqui nesse sistema aqui, tá vendo galera E agora eu vou embora, porque eu preciso comprar combustível Eu preciso equipar a nossa Paragon Eu preciso fazer muita coisa, na verdade, antes de ir Eu não quero ir pra aquele lugar ali não Eu quero, eu quero falar com os Tuitations Você não tem Tuitations aqui Aí Brasil tem Vamos aqui em, vamos aqui em Exu Whatever, né, let's go Vamos pra lá galera Ok galera, cheguei aqui, vou chegar lá Vamos reparar todo mundo Fazer trade Consigo comprar pessoas aqui? Consigo Tem algum equipamento aqui decente? Cara, tem Tachion Lens aqui que é maravilhoso Maravilhoso pra nossa Paragon Definitivamente nós queremos Tachion Lens, tá? Ok Nada, vamos pegar isso aqui e isso aqui Perfeito Além disso, deixa eu vir aqui nas nossas naves Vamos habilitar essa nave aqui, por favor E eu realmente preciso urgentemente Eu preciso urgentemente, galera Mas sim, muito urgente mesmo Colonizar algum lugar pra eu poder estacionar essas naves Porque a minha frota já tá muito grande, tá? Ela tá começando a ficar muito cara aqui pra gente Vamos refitar essa Paragon Deixa eu refitar ela aqui rapidinho Ok galera, acabei de dar um refit na nossa nave aqui Tem alguns Tachion Lens, né? Tem um High Intensity Laser aqui A ideia é que na parte de trás só sejam lasers de longa distância E aqui na frente sejam armas de um pouco mais de curta distância Mas que consegue destruir rapidamente as coisas, né? Tem alguns lasers, galera Que são muito bons contra... Contra Shield, né? Eu não tenho eles aqui, infelizmente Mas assim que a gente conseguir vai ser uma ótima adição aqui pra gente Então perfeito, né? Isso aí tá feito Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente queira comprar Eu acho que não tem Deixa eu vir aqui na nossa... Nosso personagem, não Vamos vir aqui Vamos reparar nossas naves Reparamos, gastamos 192 supplies aqui Oh, what? E deixa eu conversar aqui com... Cadê? Cadê o Administrator? Ah, não tem? Tá bom Já que não tem, não tem Deixa eu ir aqui no outro lugar aqui Vamos falar com o administrador de lá Vamos... Eu quero entregar alguns itens aqui pra eles Vou vir aqui com eles, ok? Vamos falar aqui Cadê o administrador? Tá aqui E agora eu quero entregar justamente alguns cores Selecionar aqui Peguei 4 cores desses aqui 120 mil Tá ótimo, perfeito Ah... Thank you very much Vamos comercializar com ele também Inclusive agora ele já deixou ver o que ele tem aqui Tá vendo? Maravilhoso Ah... Você tá... Você tá cobrando meio caro no supply, né? Tem combustível também Deixa eu ver se tem alguma outra coisa indecente aqui, galera Galera, eu vou aproveitar aqui e comprar tripulação, tá? Porque sempre tá faltando Tá começando a complicar minha vida Então vamos comprar um pouco de tripulação aqui Marines Também eu vou levar alguns Marines Porque, sei lá Exatamente a gente pode querer usar Deixa esses Marines aí Certo? Beleza, né? E agora eu preciso ver onde eu vou comercializar alguns itens aqui que eu peguei Isso aqui aqui seria terrível Ah... Voláteis também não é dos melhores aqui Eu peguei muito armamento E armamento nesse momento Lá em Algebar Na Epiphany, Ludic Path A gente consegue vender bem os armamentos Eu tô achando que eu vou pra lá, tá, galera? Ah... Eu não gosto da quantidade de supply que a gente tá gastando aqui por dia Não é o mais adequado Mas tá ok A quantidade de combustível também não é dos melhores Inclusive, onde eu vou conseguir comprar combustível barato ainda é na Riqueta Sim de Gansconia também Tá decente Beleza Vamos lá em Ludic Path primeiro Epiphany, Ludic Path em Algebar Perfeito, ok Vamos pra lá Ah... Cadê? Vamos pra cá, galera Epiphany, Ludic Path Let's go Galera, antes Eu acabei de perceber aqui Tem algumas bounties pra caçar piratas aqui, ó Tá? Pra caçar piratas Justamente aqui em tudo Vamos pra lá primeiro Depois a gente faz o resto Galera, aparentemente temos suicidas aqui, ó Vamos lá, né? Vamos engajar com esses caras Vamos lá Colocar você Vamos me colocar aqui Colocar você Felizmente eu não tenho nada de muito apoio aqui, né? O que é uma porcaria Porque eu esqueci de tirar o multiple das nossas Dominators Oh no Tá bom Let's go Vamos lá Vamos devagarzinho aqui Vamos tranquilo Ah... Vamos tentar dar suporte pra... Pra nossa... Pra nossa... Pra nossa... Paragon Você dê suporte pra cá Você me dê suporte Vamos... Capturar isso aqui É a melhor opção por enquanto Let's go Ok? Capturamos aqui Deixa eu tirar esse Captured aqui Deixa a Paragon Mover um pouquinho aqui Isso, tá ok? Deixa ela fazer a nossa frente aqui Não quer fazer frente pra Paragon Pelo amor de Deus Para seguir Ok? Isso Tem um bom processo Devagarzinho aqui Essa nave aqui Ela tem um poder de fogo bem forte, né? Tem que tomar muito cuidado Out Vou virar aqui um pouquinho A gente já consegue erradicar essas naves Nossa, ainda não deu Sério? Mal Aqui é o suficiente, né? Perfeito, ok? Vou tirar o fluxo Vou pro meio desses piratas de novo Que pena Que não tá valendo nada Pra encontrar esses piratas aqui Que pena Mas tá ok, né? A gente já faz algum estrago aqui Deixa eu ir atrás desse cara aqui A Paragon já destruiu ele Não deu nem tempo de fazer nada Ok Persegue os caras aí Transferir pro Será o segundo em comando A gente vai Destrói tudo aí Boa, né? Tipo, recovery Sinceramente não vale a pena Pega as tranqueiras aí Nada demais Pegou aí, tranquilo Vamos seguir caminho Porque os caras estão aqui Eu não sei nem porquê Eu não queria mexer com eles Eles que mexeram comigo Let's go, galera E galera, chegando aqui Eles são piratas Eu acho Ok De fato, são piratas Engage Continua aí Vamos lá de novo Mesmo esquema Deploy Você vá com ela Você vá comigo E let's go, né? A ver se tem algum ponto aqui Que a gente queira pegar Não necessariamente Salvamos Salve seu vampiro Tudo bem, meu querido O cara só fugindo de mim Enquanto isso, galera Vamos lá Let's go Agora ele já Morreu aqui Galera, boa Vou ver aqui o que que rolou Nada For assault Let's go Deixa esse cara aqui no automático Infelizmente Isso aqui não vai valer nada Porque eu estou fora Do sistema de till É o sistema que eu estou tentando ir Para fazer alguma coisa Deixa eles retirarem Deixa eles retirarem Ship recovery Cara Que nada é essa aqui O flame car Não Pega as tranqueiraiadas aí Vamos pegar Pegou Perfeito Ok, tá ótimo Vamos pra lá Na verdade, valeu Uh Valeu, galera Estou feliz Entrar aqui Salvamos Estou um pouquinho acima da minha capacidade aqui Vamos dropar as coisas inúteis Já não estou acima da capacidade de novo não Isso aqui é pirata Aparentemente Acho que isso aqui é pirata Eu preciso reparar Mas eu vou em caseirão aqui Para a gente conseguir reparar E conseguir brigar com esses caras Let's go Então galera Estamos chegando aqui Vou usar a estação Repara tudo aí Será que eu consigo comprar supply? Consigo Beleza Compra tudo aí O que será que dá para vender aqui hein galera Porque eu estou muito pesado Dá para vender você Então vende aí Vendeu Perfeito Nada mais No Tá Vende umas tranqueiras dessa aqui Perfeito Só para a gente liberar espaço Combustível aqui também Aparentemente está barato Então comprei Perfeito Legal Deixa eu ver se tem alguma arma aqui Que a gente queira Caiu um pulser Não é o que a gente quer Tem isso aqui Que não é o que a gente quer E tem A redar refilled Que é interessante Mas a gente também não quer Legal ok Vamos começar então A ajudar A auxiliar aqui nos piratas Vamos entrar Vamos Deixar o segundo em comando Lidar com isso Selecionar tudo aqui Beleza Tem alguma coisa Que eu queira recuperar Talvez um Enhidcator Ou Essa nave aqui Deixa eu ver o que dá para recuperar É Deixa para lá Pega só As tranqueiraiadas aí Pegou Perfeito Volta aqui Deixa Por que militar options Tá zoando What the fuck Why Por que esse cara Não está deixando Eu dou para Essas coisas aqui Porque eu estou pesado Obrigado Agora deixa eu reparar Minhas naves E deixa eu fazer Desfazer o multiple Bocai das minhas Das minhas dominators Galera Galera É o seguinte Eu estou dando uma olhada aqui E olha só o que eu achei Eu achei uma Atlas 120 mil Vou comprar ela Eu realmente acho que vale a pena Comprar ela nesse momento Tem uma dominator ali Mas Ela eu vou deixar passar Deixa eu ver se tem naves menores Aqui também Que valeria a pena Aparentemente Não Bocai no black market Talvez Uma falcon aqui Mas a falcon Ela está cara Agora para dar deployment Eu não quero falcon Não Naves menores Mas aparentemente A gente não tem O meu maior problema Agora é que eu preciso De tripulação Tripulação aqui Está bem caro Vou pegar pelo menos O mínimo aqui Para a gente conseguir Rodar né galera Aparentemente É tudo de tripulação Ai ai Provavelmente eu estou Bem caro agora Mas tudo bem E das nossas naves Galera Eu quero vender Essa aqui Vamos vender ela Eu sinceramente Acho que eu não preciso dela Eu poderia Inclusive vender Uma dessas mulas Também Não teria grandes problemas Tá Deixa você Vem para cá Talvez vender Uma dessas mulas Não seja ruim Será que é para ser 325 5 Está 250 Está 250 Elas não estão Refitadas corretamente Então Deixa eu refitar Essas coisas aqui Vou tentar Manter Essas Essas naves As coisas assim Vamos lá Você Eu quero Primeiramente E eu quero Também Cadê Cargo holds Basicamente Essas coisas aqui Que você tem que ter Ela não vai lutar nunca Então Isso aqui está Mais do que ok Essas duas coisas aqui Isso aumenta muito A eficiência dela De carregar coisas Então está tranquilo Deixa eu ver aqui também Galera Overhaul Cargo holds Overhaul Perfeito Você não tem Está vendo Esse cara aqui não tem Então Vamos lá Eficiência overhaul Cadê Cargo holds E Aparentemente Eu estou cego Porque eu não estou achando Eficiência overhaul Estava logo em cima Realmente estava cego Perfeito Com sucesso Vou ser a mesma coisa Vamos adicionar aqui Eficiência overhaul Cargo holds Perfeito Os caras aqui estão Mais do que ok E agora Minha frota Comporta muito mais coisa Certo Eu só tenho que ficar de olho Cara Quatro de manutenção Por mês Quatro de manutenção Por mês É pesado Deixa eu dar uma refitada Aqui Um segundo E galera Fiz os refits aqui Que a gente gostaria De fazer Reparar tudo aqui Nós temos muito supply Meu Deus do céu Deixa eu comprar mais Aqui que nós vamos precisar Mais combustível Também que nós vamos precisar E agora galera Neste momento Vou até dar uma olhada Quanto que a gente está gastando Cinco Quatro 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 Noventa e nove É muita coisa Mas dado que Eu aumentei Consideravelmente Aqui A quantidade De De coisas que a gente pode carregar E tudo mais Eu acho que está ok Eu estou querendo Continuar lutando Com esses caras aqui Porque está dando uma grana Se junte A batalha Perfeito Deixa eu Colocar o segundo em comando Vai lá Você faz o que você tem que fazer Cara você ainda está de multiple Não é possível Está zoando Ok Keep recovery Acho que não Só continua aí Melhorar a relação Ganhar uma grana E está ótimo né Essas coisas que a gente está fazendo Vou voltar a falar com a estação aqui de novo Repara Espere um pouquinho Frota Eu vim aqui na frota Ainda está de multiple Deixa eu desfazer esse multiple Aqui E agora sim Vamos reparar aqui Tranquilo né Isso aqui vai me dar O número 5.47 De fato Eu vou ter que vender Alguma coisa ali galera Não está rolando Ficar com esse monte De nave não Tá Eventualmente a gente vai fazer isso Mas não agora Eu só continuar aqui Ajudando Nossos amigos Aqui né É esse cara Esse cara aqui Aparentemente Sinceramente Nem compensa Mexer com esses caras aí Aqui para Tulan Deixa eu ir lá Brincar com eles A base né Cara Eu consigo Lançar uma raid aqui Raid contra você Valo Ables Eu quero Cara Eu quero isso aqui Ah não dá tantos Opply assim 45 só É 45 não é o que eu Mais quero Voláteis Talvez 12 Cara Não tem nada De interessante Aqui Sinceramente Não tem nada De interessante Praticamente Nem vale a pena Fazer essa raid Aqui Deixa Deixa isso Pra lá Deixe Isso Pra lá Vou Back Eu poderia Tentar Dar engage Aqui Mas eu não Acho que vale a pena Vambora Esses caras Agora tem engage Ali né É Deixa isso Pra lá Vambora Vamos fazer Outras coisas Deixa Eu preciso Deixa eu fazer Isso aqui É você Não Não quero Essa nave Minúscula Não Tranquilo Ok Fechou Perfeito O que eu preciso Fazer Galera Eu preciso Realmente Achar Um lugar Que tenha Bastante Supply E eu preciso Achar Um lugar Que eu Consiga Colonizar Ainda não Achei Nenhum lugar Que vale a pena Colonizar Vamos dar Uma olhada Aqui rapidinho E galera Eu estou chegando Aqui em Haves Gal E aqui O que nós Queremos É comprar Supply Tem um pouquinho De supply Aqui Vamos comprar Compre esse combustível Aqui também Que a gente vai Precisar Vamos ver se tem Algum equipamento Aqui que a gente Queira Não me parece Generator Portigiros É Sinceramente Não tem nada Aqui que a gente Queira Deixa eu ver Aqui se compensa Comprar Ah Eu preciso Lá Entregar Isso aqui Em Audibor É verdade Vou aproveitar E comprar Esse instante Aqui então Isso aqui Também Provavelmente Eu consigo Vender Lá Em Audibor Também Bom preço Ok Vamos Comprar Essas drogas Aqui também Acho que Vale a pena Acho que Isso está Ok Perfeito Legalmente Falando Aqui eles Não Vendem Essas Coisas Tem outra Atlas Aqui Realmente Não me Interessa Perfeito Ah Seria interessante Talvez Vender Algumas Algumas Nas Mas eu Não quero Vender Eu preciso Colonizar Sinceramente Vamos lá Em Álgebra Vamos Para Acá Let's go E galera Estamos chegando Aqui para Negociar Com esses Caras Vamos negociar Vamos aqui Tudo aqui Está bem caro Está vendo E definitivamente Eu não quero Negociar Essas coisas Agora Bom Tudo Isso aqui Também Está caro E nós Viemos vender Exatamente Essas coisas Vamos vender Você Vamos vender Você também Isso aqui Vai dar Uma bela Grana Boa Muito boa Tem alguma outra Coisa aqui Que a gente Queira vender Vou vender Um pouquinho De vocês 150 Esse aqui Acaba que eu Acho bastante Quando Eu estou Explorando Então Isso está Bem Ok Perfeito Então grana feita O que eu quero Fazer agora Eu quero Simplesmente Vim aqui Em Aslan Salve O engano É aqui Onde tem Bastante Supply A gente vai pegar Mais alguns Supply Para partir Para A aventura De novo E galera Estamos chegando Aqui Negociar O que eu quero Interessante Mas o que eu quero Aqui mesmo O que eu quero Aqui mesmo É comprar Esse supply Por 90 Por 90 Isso aqui está Mais Que eu quero 1.300 Supply Me ajuda Vamos comprar Isso aqui Também Está ótimo Seria interessante Comprar um pouquinho Aqui 118 É meio Muito Apesar De que eu Preciso De mais Supply Isso é Uma Verdade Eu vim aqui O que vocês Tem Outro Tanque Uh Tem uma Legion Aqui Ah galera Que vontade Vender Uma 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 Conquest E ficar com Essa Legion Para ser Muito Sincero E a Legion Ela me dá Um poder De fogo Diferenciado Diferente Das Conquest Mas a Conquest E a Paragon Também Faz um Belo Um belo Par aqui Deixar Essa Legion Por enquanto O que eu Vou fazer Justamente Aqui Dentro Vamos Do outro Lado Aqui Quero Ver Se lá Também Tem Supply Galera Aqui Tem um Pouquinho De supply Também Mas não Muito Vamos Pegar Simplesmente Não tem Por que Não Pegar E Basicamente É Isso Né O Restante Aqui Nós Não Queremos A gente Tá De Queremos Comprar Alguma Coisa Daqui Eu Sinceramente Acho Que Não Sinceramente Acho Que Não Uh A Falcon D Aqui Legal Mas não Não queremos Não Perfeito Ok E agora Galera Nós vamos Para Naraka Nós vamos Comprar Combustível Aqui Em Cadê Em Na Riqueta Tá Vamos pegar Um pouco De combustível Lá E Let's Go Galera É o Seguinte Tá Tem Uma missãozinha Aqui Para a gente Pegar Que é Essa Aqui Cara Tá Escondido Onde Num Póximo Do Mundo Deserto Num Sistema Com Uma Estrela Laranja Então Só Pode Ser Aqui Né Let's Go Vamos Para Lá Vamos Resolver Aquilo Lá E galera Tô Faz 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 Request Quero Que Que Eu Pago 33 Mil Sorry Não Vai Não Vai Rolar Se Você Quiser Fazer Engage Tudo Bem Vamos Lá Para o Engage Você 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 Ela Tá Bem Alto Né Vamos Com Você Tá Bem Bom Deployment O que Que Acontece Nós Basicamente Temos Que Seguir A Paragon Você Segue A Paragon Você Me Segue Aliás Contrário Você Me Segue Você Segue A Paragon Estou Ok Estou Ok Vamos Lá Galera Mas Cuidado Para não Meter a Cara Aqui Estou Ok Bem Tomar Bastante Cuidado Aqui Com O que Eles Vão Fazer Está Com Menos Esse CM Nosso Ou Seja Nosso Alcance Os Ataques Não Está Tão Maravilhoso Né Ok Cara Eles Não Vão Parar Paragon Sinceramente Falando Sinceramente Falando Eles Não Vão Parar Paragon Interessante Vai Derrubar Aqueles Caras Ali Cal Tentar Tancar Um Pouquinho Para Nossa Nave Amiga Aqui Uh Não Não Tirar O Fluxo Aqui Bloquear Vamos Certo Agora Sua Vez Oh Crap Meu fluxo Meu fluxo Eu não tinha visto Meu Não Tinha visto Out 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 Ok Agora Sua Vez Deus Do céu Vou tirar Esse fluxo Aqui Quase Que foi Quase Que foi Galera Mas Aparentemente Conseguimos Lidar Com a Situa Perdi Uma Nave Aparentemente Não Isso Aqui No Automático Vamos Perseguir Esses Caras Um Segundo Em Comando Pode Cuidar Vai Você 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 E Você Pronto Eu não Destrei Tudo Mas Tá Bom Peguei Um Monte De Tranqueira Aqui Tá Ótimo Espero Que Esses Caras Parem De Me Encher O Saco Agora Né Ok Um Monte Tem Aqui Perfeito Ok Galera Já Achei A missão Tá Aqui Ó Vamos Pegar Ela Perseguir Os caras Ordena O Segundo Em Comando Vocês Podem Ir Com Essas Naves Aqui Perfeito Preciso Recuperar Alguma Coisa Não Pega As Outras Tranqueiras Aí Eu Ainda Tem Que Ir Atrás Dela Perfeito Persegue Segundo Em Comando Por Favor De Novo Colocar Vocês 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 E Você Pronto Tá Bom Construído Agora Com Sucesso Perfeito Pega Tranqueiras Aí Isso Que Vai Nos Dar A grana Certo Certo Não Quero Estabelecer Colônia Aqui Definitivamente Não Então A base Desses Caras Que Eu Não Quero Lidar Agora Também Aqui Tá Tudo Full Super De fato Está Tem Isso Aqui Que É 125 Um Belo Planeta Aqui Para Se Ter Ele Tem Farmland Dá Mais Dois De Produção Vários Hores E Tem Organics É Bem Interessante Para Se Colonizar Tem 165 225 200 Então Esses Dois Aqui Que É Interessante Eu Quero Dar Uma Explorada Aqui Ao Redor Agora Vamos Nesse Planeta Nesse Sistema Aqui Com Estrela Amarela Galera Estamos Chegando Aqui Vamos ver O que Nós Vamos Encontrar Aqui Já Tem Um Probe Aqui Do Lado Interessante Faz Savage Nada Exatamente Demais Faz Isso Aqui Agora Nada Demais Ok Tá Ótico Já Pegamos Alguma Coisa Se A gente Consegue Fazer Survey Nesses Planetas Aqui Agora Primeiro Survey Feito Depósito 175 Não É Um Negócio Maravilhoso Eu Achei Um Probe Defesas Então Vamos Lá Vamos Vamos Com as Três Aqui Eu Acho Que Estão Ok Vocês Perfeito Passar Um Final Né Você Segue Ela Você Segue Ela Você Automático Perfeito Let's go Isso aqui Pode ser Resolvido No automático Sem Grandes Problemas Imagino Eu Vamos ver Galera Espero Que sim Um A menos Em teoria A nossa Nossa Nava Ela faz Um Estrago Ali Ah Para Isso aqui Não é Para ser Problema De fato Não Quase Que Suaparam Já Destrói Isso Aqui Talvez Tenha Sendo Meio Overkill Que Eu Fiz Aqui Mas Tá Bom Não Dá Nada Não Continua Vamos ver O que A gente Acha Nada Demais Ok Agora A gente Consegue Ficar Aqui Por Muito Tempo Porque A gente Tem Bastante Espaço Aqui Para Conseguir Juntar Tranquilaiada Não Precisa Embora Tão Certo Perfeito Mais Um Probe Aqui Tá Tá vendo Vamos Pegar Ele Lá Rapidinho Peguei A Emergência Aqui Nada Demais Infelizmente Tava Nada Demais Infelizmente Com certeza Vou Gastar Muito Mais Por Conta De Ter Queimado No Sol Tá Tá Bom Né E Não Arrisca Não Petisca Vamos Vim Aqui Nesse Mundo Agora Survey Nada Demais Também Um Mundo De 200% Porcaria Algum Motivo Eu não Tava Conseguindo Sair Dali Inclusive Vamos Pro Próximo Planeta Entrando No Próximo Sistema Aqui Galera Tem Esse Ice Giant Aqui Provavelmente Não É Muito Habitável Mas Vamos Dar Uma Olhada Definitivamente Não 275 Bem Frio O lugar Vamos Vamos Para esse Planeta Aqui Agora Vamos Ver O que Tem Lá Chegando Próximo Dele Aqui Ops Não Não Quero Estabelecer Colônia Espera Eu já Tinha Olhado Esse Planeta Ok Vamos Lá Em Cima Gente Já olhei Todos Isso É É Isso Então Esse Sistema Aqui Já Era Aqui Embaixo Também Para Abaixo Agora Galera Deixa eu Só Ter Certeza Que Não Existe Um Bom Lugar Para Se Colonizar Aqui Um Segundo E Galera Cheguei Aqui Aparentemente Já Achei Algumas Coisas Aqui Rondando Lugar Um Probe Aqui De Novo Maravilhoso De Novo Os Negócios Automáticos Ok Vai Você 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 Vai Esse Dois É O Suficiente Espero Que Seja Espero Que Seja Galera Let's Go Ok Foi Mais Do Que O Suficiente Pega As Tranqueiraiadas Em Dois Cores Legal Vamos ver se A gente Acha Mais Alguma Coisa Decente Aqui Nada Demais Exatamente Mas Tá Bom Vamos Fazer Server Nesse Lugar Hores Hores E Sem Atmosfera Salvo Engano Planeta Sem Atmosfera Servia Para Alguma Coisa Não Me Lembro Exatamente O Que Agora Salvo Engano Servia Para Alguma Coisa Tá Bom Vamos Fazer Server Nesse Lugar Aqui Aparentemente Mais Um Probe Aqui Vamos Ver O Tem Aqui Nos Aguardando Mais Um Gamma Core Perfeito Crackage Um Que Arayada Legal Vamos Pra Lá Agora Survey Or Dispers 150% Um Planeta Horrível Só Que Esse Sistema Aqui Tá Longe De Ser Excelente Inclusive Uma Coisa Que Eu Realmente Não Estou Encontrando São Bons Sistemas Aqui Aqui Mais Mais Probe Pegar Ele Mais Savage Nada Demais Ok Perfeito Ok Agora Vem Pra cá Survey Terrible Reach Etc Etc 165 Não É Terrível Não É Terrível Não Com Certeza Já Achei Lugares Muito Pior Próximo Sistema Ok Let's Go Deixa Eu Vim Pelo Lado Debaixo Vai Ser Mais Rápido Ok Chegando Aqui E Sim Perfeito O que Tem Aqui Um Asteroide Mas Eu Acho Que Não Asteroide Não Faz Nada Se Eu Clicar Nele De Fato Não Já Que Eu Estou Aqui Em Cima Vamos Nesse Planeta Aqui Primeiro Faz Mais Sentido Desativar Meu Transponder Que Survei Lugar Sem Atmosfera Mais Um Lugar Rico Em Tranqueira Eada Perfeito Nada Nos Arredores Perfeito Também Vamos Para Baixo Agora Mais Um Burden World Aqui Survei Nada Demais 150% É Terrível Também Não É Bom E Aqui Tem Atmosfera Reach Or 75% Também Ok Ah Tá bom Sistema Pesquisado Com sucesso Vamos Para Acá Agora E Vamos Ver Se A 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 Chegando Ok Vamos Boa noite Meu querido Vampiro Obrigado Pela sua Participação Meu querido Vamos Juntos Vamos Nesse Planeta Aqui A gente Acha Alguma Coisa Decente Vamos Nesse Aqui Galera Estamos Chegando Aqui Mais Um Probe Aqui Legal Vamos ver O que Tem Aqui Nada Demais Definitivamente Nada Vamos No Sistema Fazer Survey Aqui Finalmente Ruínas Achamos As ruínas Um Monte De Comida Muita Comida Mesmo Legal Esse Lugar Aqui É 175 Não É Terrível Não É Das Melhores Em Cima Tem Outra Coisa Aqui Pra A A Olhada Faz Um Probe Lá Nada De Lavage Aqui Laiadas Perfeito Ok Então Vamos Lá Pro Planeta Lá Embaixo Tendo Aqui No Planeta Galera Um Surveizinho Nele Nada Demais 150 Mais Um Negócio Aqui Não Achamos Nada Perfeito Fala De Pro Próximo Poderia Vim Pra Cá Pra Alpha Mazul Talvez Ou Aqui Pra Baixo Eu Tenho Uma Quantidade De De Combustível Uma Quantidade De Vamos Lá Galera Chegando Aqui Fazer O Jump Aqui É a Missão Pra Destruir A Base Pirata É Verdade Galera Vamos Lá Fazer Isso Então Out Out Aparentemente Eu caí Numa Missão Aqui Que Eu Nem Sabia Que Existia Mas Vamos Lá Já Que É Pra Cair Na Missão Lá Vamos Nós Colocar Tudo Aqui Essa Dominator Boa Boa Né Prefiro Apogue no Geral De Dominator Aqui Boa Quer saber Vamos de Apogue Apogue Você Vai Com Ele Você Me Protege Você Vem A Capturar Isso Aqui Primeiro Isso Aqui Vai Me Dar ECM Etc Rate Então Tá Ótimo Tirar Comando De Capturar Aqui Galera Porque Já Tá Na Hora De A Gente Começar A Dar Uma Brincada Aqui Acima De Mim Doito Com Sucesso Vamos Destruir Nas Naves Menores Aqui Deixa Paragon Dar Uma Tancada Deixa Eu Ver Se Apareceu Alguma Coisa Forte Ali Não Necessariamente Ainda Naves Menores Eu Quero Eu Quero Batalhar Com O Máxim Possível Desse Lado Né Diz Que Eu Estou Virando Exatamente Esse Lado Aqui Fazer Um Bate Mais Pesado Ok Estou Entrando Demais Demais Complicado Lá Estabelecer O Fluxo Aqui Paragon Você Tá Lá Embaixo Muita Coisa Aqui Pra Auxilidar Paragon Vai Em cima Dessa Mulher Aqui Uma Boa Ideia Pega Essa Eagle Eu Vou Tentar Distrair Esses Caras Aqui Embaixo Talvez Eu Tenha Feito Errado Talvez A gente Perca Essa Batalha Por Contra disso Já Esse Cara Se Deu Mal Perfeito Toque Ali Também Meu Carinha Tá Se Dando Mal Ajuda Ele Tudo Certo A minha Battleship Ficou Inteira Mente Mente Fazer Com Que Ela Fugisse Lá Em cima Agora De Groves Cara Minha Battleship Tá Bem Ruin Das Pernas Ou Guarda Ela Vai Morrer Aquele Jeito Ela Vai Morrer Defender Aqui Tal 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 Talvez Agora Talvez Talvez Com Sucesso Foi Destruído Nave Deles Ok Vou Baixar O Estudo Aqui Para Reduzir O Fluxo Nossa Minha Paragon Tá Fazendo Uau Desesperado Isso É Inesperado Galera Paragon Come on Man Não morra Peraí Você Venha Pra cima Dela Dá Uma Lateralizada Aqui Lutando Pelo Menos Ok Tem Tá Morte Espero Que esteja Oh No Não Está Ainda Não Tá Possivel Agora Ele morreu Agora Eu Tenho Que Ajudar Minha Paragon Mas Tá Todo Mundo Fugindo Então Tá Tranquilo Deixa Eu Simplesmente Ativar Isso Aqui Boa Tá Bom Galera Vamos Perseguir Ainda Não Segundo Em Comando Por Favor Vá Vá Vocês Vá Vocês Com sucesso Deixa eu ver se dá pra recuperar alguma coisa Cara Daria pra pegar exatamente a Fury Que é uma nave assim Excelente Eu adoro essa nave Uma nave que tem A manutenção um pouco alta Ela é muito insana Eu poderia pegar E jogar fora alguma Das naves que eu já estou usando Mas não vou pegar não Vou pegar não Beleza Aqui Asset Savage Perfeito Ok Deixa eu colocar Algumas tranqueiras aqui fora Esse planeta aqui Vou fazer survey nele Estourar Uh Isso aqui não dá não Isso aqui é pesado Aí fica ruim né Ruim demais Vou fazer survey Não Ok Estabelecer Polônia Pera aí Esses lugares que já estão feitos Né Esse lugar aqui não dá mesmo Lugares que já estão feitos E tem a base lá Que é a nossa Nosso objetivo né Vamos destruir essa base agora Galera Vamos destruir essa base agora Bem galera Hora de ir pra cima Dessa base aqui Vamos pra cima da base pirata Os caras saíram correndo Maravilhoso Opções militares Eu posso fazer uma range aqui Será que dá? Tem alguns Marines Tem uns Marines Ok Será que dá pra pegar Supply aqui? 150 só Ajuda Aqui só dá 24 Também não dá nada 70 Tem um pouquinho de combustível Também não ajuda muito Comida também não ajuda E tá Vamos fazer isso aqui Isso aí Lançar range Faz o que a gente tem que pegar Ver alguma coisa decente Sinceramente não vendo nada decente Dois squalls Whatever ali Pode nos ajudar eventualmente E agora Vamos engajar com essa Ação orbital E vamos pra batalha Colocar a escada Você Colocar os dominators Amor é de longe E você também Perfeito O que que acontece galera Eu quero Você escolta aqui Você escolta aqui E é isso Perfeito Isso é o suficiente Na hora que a gente achar A estação orbital Ali onde eu vou mandar Aquela Já tacada Arrudear ela O máximo possível Vou tentar Tancar aqui Também Não Quero não Tancar Você Por favor Paragon Você Tanca Vamos tentar Nos aproximar Aqui o mais rápido Por cima Comentar aqui Que a paragon Não está equipada Exatamente Para destruir Esta estação Ela consegue Cantar Nos poder de fogo É o suficiente Olha que diferença Brustante De novo Orbital Destruída Com sucesso Perfeito Recovery Definitivamente não Pega só as tranqueiras Aqui Gravitation Não Grado Deixa isso aqui Para trás Perfeito Ganhei alguma grana Muito né Ganhei 61 mil De experiência Três mil Três mil créditos Três mil créditos Não ganhei Da hegemony Tá bom Menos mal Da hegemony Uma graninha Aqui Perfeito Isso aqui Infelizmente não dá Para a gente fazer Survey em tudo Porque isso aqui Cara Talvez até dê Vou esperar Mais um pouquinho Porque eu não tenho Se eu capturar Aquela nave Simplesmente Eu não vou conseguir Fazer nada com ela Então deixa isso Para lá Vamos para cá E bora Galera Cheguei aqui Aparentemente Já tem coisas boas Aqui Olha só Tome em probe Vamos ver o que tem aqui Perfeito Gamma core Não vou reclamar Dá para fazer wreckage Dá para fazer wreckage Tranqueira aiada Perfeito Ok Vamos nesse lugar aqui Que aparentemente É tóxico Survey Nada demais Tone aqui seria Terrível Mas ruim Aqui é 175 Ok Mínimo do mínimo Ou melhor Vim aqui então Verde no world Não tem nada De mais 175 Já pesquisei Tudo Sério De qualquer forma Eu vou Próximo Do Do sol Aqui Fazer um survey Aparentemente Nada Por desencargo De consciência Mais um survey Aqui Assim Nada Vamos embora Então Na verdade Mais um survey Por aqui Não é uma ideia Achei algumas Tranqueirinhas Aqui embaixo O que tem Pra cá Mais um Próprio Aqui Tá Vai você E você Devolui E você Vai você Devolui Essa nave Aqui Ela Destruir Essa Aqui Muito Rápido Aqui Por batalha Tá Tá dando as costas Pra essa nave Não tem sentido Ah Essa nave Aqui É muito Rápida Na verdade Ela Ela É muito Rápida Então É difícil Acompanhar O turn rate Dela Se a injeção Nível 5 Inclusive Eu deveria Evoluir Eles Deveria Fazer Isso Só que Não evoluir Também Significa Não pagar Muito caro Por eles Aqui Nada Demais Vamos pegar Isso Aqui Deixar Isso Pra trás Perfeito Racket Perfeito Ok Legal Ok Né Galera Então Aqui A gente Já fez Tudo Que A gente Queria Vamos Pra Próxima Estrela Que É Essa Aqui Depois A gente Desce Pra Cá Aqui E Volta Né Perfeito Para que Aquela Última Estrela Amarela Lá Tenha Coisas Decentes Pra Gente Porque Tá Foda Vamos Aqui Galera Vamos Fazer Um Primeiro Survey Feito Esse Lugar Aqui 225 Horrível Provavelmente Aqui Vai ser Tudo Bem Ruim Iron Depósito 250 Horrível Tóxico Também Iron Depósito 225 Horroroso E Não Tem Não Tem Muita Esperança Não Galera Vamos Lá Vamos Fazer Server Mais Um Planetinho Pra Gente Verificar Galera Depósito 225 Horroroso Vamos Vim Pra Cá Planeta Vulcânico Agora Galera Vem Aqui Finalmente Ruínas Vamos Ver se A gente Acha Alguma Coisa Decente Shift Generator Deixa eu Ler Alguns Mods Packs Que eu Acabei Não Lendo Pronto Acho Que Pronto Pronto Aqui Acabou Vamos Passar Aqui Próximo Pra Ver Se A Gente A Uma Coisa Flutuando Mais Um Sistem Pra Explorar Galera Sai Do Lado De Um Probe Desgrada Defesas Automáticas De Vai Você É É Vai Vai Caras Irem Você Protege Aqui Você Protede Aqui Deixa Eles Resolverem Olha A loucura Desses Caras Não Vai Morrer Uau Morreu Tudo Bem Já Foi Ali Ainda Não Foi Mas Tá Indo Pronto Agora Foi Eu Também Aqui Pronto Já Era Perfeito Ok Peek Rackage Mais Algumas Tranqueiraiadas Deixa Pra Trás Perfeito O que Tem Aqui Dentro Nada Demais Deixa Pra Trás Perfeito Ok Survei Pega Tudo Deixa Pra Trás Perfeito Legal Galera Então Vamos No Primeiro Planeta Aqui De Novo Direlit Revenant Class Face Tender Isso Asimuth Legal Né Galera Legal E Ela Só Tá Com Degraded Dive Field Vale A Pena Recuperar Essa Nave Sim Vamos Recuperar Ela Não Tem Muito Por Que Não Vim Aqui Que Que Tem Aqui Direit Iron Nada De Descente Próximo Mais Nada Vamos Pra Essa Direção Aqui E Fazer Um Server Ok Galera Não Achei Mais Nada Vamos Simplesmente Embora Né E Outra Coisa Que Quero Fazer É A Revenant Esse Cara Aqui Eu Quero Muito Bom Por Favor Vamos Olhar Aqui Nas Habilidades Galera Eu Vou Pegar Isso Aqui Porque Da Balist Da 5% De Weapon Recoil Além Da Skill Elite Dá 4% De SM Rate Pegar Isso Aqui Eu Sinceramente Acho Que Seria Maravilhoso Também Habilitar A Elite Dela Sinceramente Falando Sinceramente Falando Isso Aqui Vai Nos Ajudar Bastante Além Disso Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Nos Nossos Reais Principalmente O O Você Nível 8 É Sério Isso Ah Não Esse sou Eu O O O Oficial Na Paragon Ele Já Tá Nível Máximo Então Tá Tranquilo Essa Oficial Aqui Também Ela Também É Meio Tanque Quer Saber Vou Evoluir Esses Caras Não Vou Evoluir Porque Senão Eles Vão Ficar Mais Caros Deixa Isso Pra Lá Chegando Aqui Galera Não sei Lá Se Tem Alguma Coisa Aqui Do Lado De Dois Planetas Maravilhoso Estabelecer Colônia Não Pelo Amor De Deus Pera Aqui Já Está Pesquisado Já Está 200 200 200 200 200 Então Esse Lugar Aqui Eu Não Quero Explorar Quero Explorar O Próximo Let's Go Cheguei No Próximo Provavelmente Aqui Deve Ter Alguma Coisa Flutuando Por Aí Vale A Pena Chegar E Tentar Achar Alguma Coisa Vamos Fazer Server Aqui Nada Demais 150 Por Ok De Próximo Sempre Aqui Ali Seja O Lugar De Colonizar Descemos Aqui Perfeito Vários Planetas O que Já Me Agrada Vamos Pro Primeiro Ali Galera Se tem Alguma Coisa Ao Esse Barren World Aqui Tem Ruínas Vamos Ver O que A gente Acha Nas Ruínas As Tranqueiraiadas Aqui Tá Ok 200% Oh God Tá Bom Que Tudo Vai Ser Rui Né Pelo Viço Tudo Vai Ser Horror Aqui Vamos Nesse Aqui De Cima E Daí A Embora De Fato Estamos Com Sorte Então Eu Vou Explorar Esses Planetas Aqui A Ainda Consigo Explorar Mais Um Pouquinho Bem Galera Estamos Chegando Aqui Algumas Missões Novas Se tem Alguma Coisa Aqui Por Esse Lado Na Verdade Tem Tem Essa Base Pirata Que A Pérsia Colocou A A A A A A Descer Aqui Descemos Se tem Alguma Coisa Aqui A Base Pirata Aparentemente Tá Aqui Aparentemente A Base Pirata Tá Aqui A A A Vai Atacar Direto Qualquer Coisa De Fato Galera Base Pirata Tá Aqui Tá Vendo Atacar Lá Porque Eu Não Ah Negocinho Comigo Legal A Combustível Aí É Isso Aqui Eu Gosto Acho Que Só Basicamente Se tem Mais Alguma Coisa Aqui Que Vale A Pena Realmente Acho Que Não Naves Que Você Tá Vendendo De Naves As Coiseiras Piratas De Sempre Né Ok Opções Militares Trade Valuables Vamos Tentar Aqui Pegar Um Pouquinho De Supply Que Eu Tô Precisando Seleciono Aí Lançar Raid De Doze Marines Peguei Peguei Um Pouquinho De Supply Perfeito E Agora A Gente Vai Fazer Um Engage Aqui Com A Estação Orbital Perfeito Continuar Pra Batalha Ah É Você Vamos Com Todo Mundo Vai 301 Supplies Muito Tudo Bem Porque Eu Quero Treinar Esse Cara Perfeito Você Segue Aqui E você Aqui Você Tá ok Certo Tá ok Do lado Que Eu Não Gostaria De Jogar Passar Lá Pro Outro Gritando Daqui Do Lado Melhor Deixar Paragon Aí Na Frente Melhor Passagem Cara Isso Aqui Não Tem Muita Chança Já Deu Rui Ligar O escudo Achei Que Estava Ligado Se A gente Consegue Ir Derrubando Aqui O Opa Deu Parar No Mício Lá Paragon Por Favor A Base Naval Não Ficar Tancando Isso Que É Muito Legal Tentar Atirar Mísseis Mas Não Acho Que Vai Da Bom Para Não Meio Que Destruir Essa Base Sozinha Mísseis Tá Dando Rui Né Ligando Aqui Enquanto A gente Destrói E Acerta A gente Tem que Ser Tá Aguentando Muita Porrada Com Sucesso Mais Alguma Coisa Tem Out Colocar Esquilo Automático Perfeito Quase Pirata Destruída Com Sucesso Cheap Recovery Tá Tudo Aí Atrás Missão Completa Vai Que Bem Perfeito Ok Agora Vamos Fazer Nosso Sur Coláteis 175% Porcaria Né É Alguma Coisa Não Acho Que Não Tem Mais Nada Aqui Galera A Próxima Próxima Estrela Beleza Galera Aqui tem Um Beacon Low Tá Vendo Significa Que Provavelmente Tem Aqueles Robozinhos Aqui Né Vamos ver O que A gente Acha Ok Tem Aqueles Planetas Deixa Eu Pegar Esses Aqui Para A gente Ver O Resto Barren World Vamos Nada Demais 225 Porcaria Né Porcaria Aqui Galera Debris Debris Aqui Ok Que Só Isso Quero Nenhuma Quero Recuperar Nada Nada Demais Aqui Também Legal Ok Aqui No Planeta Survey Nada Demais 175 Planeta Bem Mediano Tem Tem Uma Estação Zinha Tem Mais Debris Nada Demais Perfeito Ok Estação Aqui É Mine Station Para Ela Alguns Negócios Automáticos Aqui Continua Survival Sail Deploy Full Assault Let's Go Ok Esses Carinhas Aqui São Carinhas Um Pouquinho Mais Fortes Só Chegar E Fazer A Festa Que Segura Um Pouquinho Mais De Qualquer Forma A Fargo É Mais Que O Suficiente Para Eles Ok Wreckers Também Ok Pega Tudo Aí Perfeito Parabéns Lindo Continua O que Tem Nessa Mine Station Aqui Converted Mod Spec Whatever Tem o Me Tudo Bem Tudo em Nome Da Ciência A gente Ache Mais Alguma Coisa Aqui Nada Demais Achei Alguns Hores Esses Hores Realmente Não Me Interessam Tem Um Monte Aqui Deixou Tudo Para Trás Perfeito Vamos Para O Próxim Planeta Extensive Ruins Muito Bom Uma Navezinha De Transporte Não Me Interessa Muito Plasma Cannon Mas Principalmente Catalytic Core Que Aumenta A produção Da Refinaria Entre Ok É Maravilhoso Muito Boa Plasma Cannon Contribui Muito Mas O Restante Aqui Já É Muito Bom Aqui É Horrível Lugar Aqui Bom Vamos Lá Para Baixo Agora Nossa Vem Se Tem Alguma Coisa Aqui Embaixo Isso Nada Para Ser Muito Sincero Uma Nave Inútil As Tranqueiras Aí Perfeito Só Vamos Mais Um Planet Nada Demais 175% Porcaria Perfeito Então Aqui Já Está Tudo Pesquisado Vamos Para o Próximo Chegando No Próximo Chegamos Fazer Nosso Devido Jump Alguma Coisa Não Me Parece Que Tem Alguma Mais Um Sistema Galera Vamos Descer Aqui Tomara Que Esse Seja O Sistema Dois Planetas Definitivamente Não É O Sistema A O O Outro Planeta Está Desse Lado Aqui O Que Ele Está Nos Oferecendo Galera Não Um Planeta Tão Ruim 150 Mas Esse Lugar Só Tem Dois Planetas Então Nem Vale A Pela Eu Vou Embora Mas Antes Eu Vou Passar Aqui A gente Vai Fazer Survey Naquele Lugar Ali E Da Eu Preciso Comprar Supply Enfim Levantar Grana Nem Sei Como A gente Vai Fazer Isso Já Está Fim Agora A gente Está Gastando Bastante Mensalmente Só Vamos Chegando Nesse Sistema Aqui Vamos Torcer Tirar Nele Uau Esse Sistema Aqui Tem Muitos Planetas Começar Por Aqui Poderia Começar Pelo Outro Lado Mas Vamos Começar Muitos Planetas Vamos Lá Galera Um Por Um Primeiro Planeta Peril Vulcânico 200% Sem Muita Coisa Boa Acessibilidade Nesse Aqui De Cima Agora Vamos Survey Qual Coisa Decente 165% Bem Interessante Que Isso Parece Que Eu Não Me Lembro Clicar Nele Galera Vamos Ver Que Que Dá Demais Inútil Próximo Planeta Vamos Esse Aqui Pegando Aqui Tóxico Talvez Não Ajuda Muito 125 Ajuda Vem Pra Cá Vem Nesse 50 50 Pra Com Voláteis Já Num Gasoso Já Tá Ok Isso Aqui 175 Não É Tão Bom Assim Vem Esses Barres Aqui Mas Não Tô Achando Planeta Terreno Errando 200 Nesse Barren Uma Porcaria 75 Nesse Esse Aqui Provavelmente Vai ser Ruim Também Mas Vamos Lá Chegando Nele Aqui Galera É Vulcânico Né Muito Minério Mas Basicamente É Só Agora Tem O Outro Do Outro Lado E E É Isso Né E A Gente Vai Ter Pesquisado Todos Desert World Vamos Ver Tem Ruínas Mas Não Me Parece Um Bom Ah Não Pode Ser Um Gas Giant Aumenta Or E Etc Né Interessante Pega Tudo Aí Colônia De 125 Certo É Um Lugar Ruim Problema Que Aqui Não Produz Nada Além De Or E Salvo Engano Nenhum Desses Lugares Aqui Produz Comeda Certo É Bom O que Que Eu Vou Fazer Galera Eu Vou Voltar Aqui Pro Nosso Sistema Eu Vou Encerrar Esse Episódio Eu Vou Dar Uma Procurada Eu Vou Dar Uma Explorada Aqui Em Off Pra Tentar Achar Um Lugar De Colonização Mais Prazer Vocês Comigo Aquele Abraço Do Ar Até Mais Tchau Tchau Tchau